Ó, curioso, hein? Ó, bonito. Começou bonito, hein? Voz cheia, vibrante. Agora, detalhe, várias apresentações dessa semana começaram com humming, né? O humming ou boca quiusa, né? Boca quiusa é a boca fechada, italiano, e o som saindo pelo nariz. Vai fazer esse hum, esse som assim, com melisma, que de novo... Caramba, a voz dela tá melhor, hein? Parece que tá mais aquecida, mais forte, mais vibrante. Vão querer de me roubar, mas minha exigência, ele me mandou guardar. Ora vem, e tá chegando o dia, até que ele venha, eu não vou parar. Microfone, né? O som, né? O volume do microfone na cara. A gente tá ouvindo super bem a voz dela. Boa projeção, boa vibração. Gostei. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir, vem, Senhor. Cara, que bonito. Olha, olha. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir, vem, Senhor. E tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Como ela tá trabalhando aqui no registro grave já há bastante tempo, talvez por isso ela não tenha recebido estrela ainda, por não ter explorado a parte aguda da voz. Mas pra mim ela fez coisas bonitas, merece estrela com palma. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir, vem, Senhor. E tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Legal pra caramba. Eu achei legal aqui só todo mundo dançando. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir, vem, Senhor. E tira todo eu, e tira tudo que não é seu de mim. Estrela, estrela com palmas. Que ele cresça, que ele cresça. Caramba, que maneiro. E esse arranjo, hein? Esse arranjo. Que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. Que ele apareça, vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Já vi que eu vou aplaudir muito. Vamos aplaudir com estrela. Que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça. Que ele apareça, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Mais uma escolha acertadíssima. Tonalidade, estilo musical e a melodia da voz. Tudo encaixado certinho. Parece que a música foi feita pra ela com esse arranjo. Quer dizer, de repente até foi mesmo. Foi feita, esse arranjo foi feito pra ela cantar. Olha, tem isso também, né? Quem tá mandando nos arranjos tá entendendo o que a voz tá pedindo. Muito bom, hein? Eu não vou negociar a minha fé Não vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei E que eu tenho grito Parou. Cara, muito bom. Essa paradinha. Eu não vou negociar a minha fé Não vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei E quem eu tenho grito Eu olharei pro algo que é Cristo Muito bom. Cara, muito bom. Muito bom. Cara, que programa espetacular. Shadow Brasil Gospel. Que coisa maravilhosa. A minha coroa vão querer de mim ouvar Assim, esse estilo musical não é exatamente a sofrência, né? A sofrência tá mais na letra e na forma de cantar. Mas, enfim. Meu Deus, cara, muito bom. Muito bom. Temos mais estrelas. Você já deu estrela pra ela. Essa aqui é cinco estrelas. Cara, cinco estrelas. E tira todo eu E tira tudo o que eu Nasceu de mim Eu vou gritar bem alto Para toda a terra de mim Vem, Senhor E tira todo eu E tira tudo o que eu Nasceu de mim Olha, isso aqui é legal. E na aula de canto eu fazia muito isso. Que era estudo de repertório. Eu falei isso, acho, no vídeo passado. Vou falar de novo. Porque tem sempre gente diferente Assistindo os vídeos Na minha aula de canto presencial era assim A gente fazia os exercícios de canto, né? Os vocalizes, aquela coisa toda Botava a voz toda no lugar Viu o que ele tava precisando O que ele precisava diminuir e tal Enfim, meia hora, 45 minutos de aula assim O resto da aula Estudo de repertório Eu sempre fiz questão De colocar todos os meus alunos pra cantar Até encontrar aquilo que realmente funciona Com aquela voz Naquela tonalidade Naquele estilo musical Esse aqui é um exemplo Já é a segunda vez que eu falo isso dela, hein? Escolheu muito bem a música Quando funciona o tom O arranjo O estilo musical E a voz Quando tá tudo encaixado Tudo funciona Fica natural A pessoa que tá cantando Se apropria do estilo musical E faz o que quer com ele Que ele se acerce Quem apareça Da ilha Que ele cresça Que ele cresça Que ele cresça Quem apareça Da ilha Que ele cresça e agora ela cai toda a dinâmica e volta para aquele início é o senhor ele é só o senhor não muito bom o que? E aí volta, né? Eu acho que não precisava, eu falei isso outras vezes também, a música não precisava ser tão longa. Até aqui, esse momento, tá tudo bem, tá tudo ótimo. A música começa mais lenta, mais devagar, a dinâmica e tudo mais, aí ela entra nesse ritmo, aí cai de novo e depois cresce de novo, volta pra esse ritmo. Até aqui tá tudo certo, as convenções maravilhosas, como que ela lidou com essas convenções, fazendo a métrica das palavras junto da convenção, ficou tudo encaixado certo. Agora, acho que a música tinha que acabar. Vocês acham isso também? Deixa aqui embaixo o comentário. Vocês acham que as músicas, que algumas músicas ficam longas demais, que não precisava ser isso tudo? Essa é uma que eu acho que, aqui tá bom, mas isso não vai mudar pra mim a nota que eu dei pra ela não, pra mim ela é 10, tranquilo. Aqui ela é cantora, se a gente for botar uma margem de erro pros jurados, aqui ela é cantora pra 29, 29,5, 30, né? Somando as notas do jurado. Ah, tava perto do final já. Então o tamanho ficou justo, ficou bom. Muito alto nível, esse programa tá muito alto nível e mais uma vez eu vou fazer essa provocação. Vocês querem ver uma turnê dessa galera que tá aí? Eu quero uma turnê pra ontem. O Brasil inteiro, tinha que rodar o Brasil inteiro, todos os estados pra mostrar essa maravilha. Mas essa é a minha opinião e é claro que eu quero saber a sua. Deixa aqui embaixo o seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. Se você gosta de cantar, já sabe, Método MGC, o Método Márcio Guerra de Canto, o link tá na descrição e lá eu te dou mais informações pra não perder muito tempo aqui. Pra quem esqueceu de se inscrever no canal, aproveita agora, se inscreve, clica no sininho e deixa aquele like para fortalecer a nossa corrente, divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Espalha mesmo essa semente, as pessoas têm que ouvir essas maravilhas. Vai espalhando a semente aí. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Fui.